Estamos de volta com o PUC Acontece e a PUC lançou na manhã desta segunda-feira a campanha do novo vestibular. Faça seu caminho na PUC, esse é o tema da campanha do novo vestibular da PUC Ueas. O conceito da campanha foi apresentado nesta manhã para os pró-reitores, professores e coordenadores de curso da universidade. O diretor de atendimento da agência ilimitada, Iron Rocha, explicou como será o plano de divulgação do vestibular nos veículos de massa e nas redes sociais. Para este vestibular, muitas novidades, entre elas, os novos cursos da instituição. Lançamos hoje dois bacharelados, veterinária e agronomia, dois cursos novos, importantes no contexto do desenvolvimento regional, especialmente no nosso estado de Goiás e também um novo curso que é o bacharelado em Educação Física para uma formação complementar ao curso que já existe de Educação Física Licenciatura. Ao todo serão oferecidas 5.200 vagas para 47 cursos entre bacharelados e licenciaturas. O estudante pode optar por fazer a prova ou usar a nota do Enem. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 26 de outubro. As inscrições são feitas pelo site da PUC Goiás. O aluno deve clicar no site da PUC em vestibular, vestibular geral, e nesse site vai ter lá o link de fazer inscrição. É só clicar, preencher a ficha de inscrição, pagar boleto e vir fazer a prova no dia 27. A gente vai ter a prova no site da PUC Goiás. A gente vai ter a prova no site da PUC Goiás. A gente vai ter a prova no site da PUC Goiás.